Música Estamos começando mais um programa Paracatô Rural aqui na tela da TV Minas Brasil e hoje cheio de informações para você. Para você que trabalha com culturas irrigadas, hoje nós vamos começar o programa encerrando a série de reportagens sobre o redimensionamento de pivô. E hoje você vai descobrir porque um pivô mal regulado pode prejudicar até o crescimento de uma lavoura. O redimensionamento do pivô garante bons resultados aos irrigantes e isso tem uma razão. Bem regulado, o equipamento atinge a superfície com a mesma quantidade de água em cada trecho e ao receber água de forma uniforme, o crescimento da lavoura também será homogêneo. Com o equipamento desse todo redimensionado, com material novo, placa rotativa, a gente consegue tranquilamente uma eficiência em torno de 90% a 95% e uma uniformidade também, em torno de 90% a 95%. Claro, a eficiência também tem muito a ver com o tempo. Se eu irrigar à noite, a eficiência vai ser muito maior, porque eu não tenho perdas de evaporação e arraste pelo vento. Para determinar a eficiência, seria a gente saber quanto eu estou puxando de água, eu sei a lâmina que eu tenho que aplicar, pelo teste do copinho, eu sei a lâmina que eu apliquei. Então, se eu projetei para aplicar uma lâmina de 7mm e estou colhendo 6mm, eu já sei qual foi a minha eficiência. Para calcular a uniformidade, a gente tem que fazer esse teste aqui dos coletores. A gente espalha coletores. Existe uma norma técnica da BNT, o padrão é de 3 a 5 metros. No caso aqui, nós estamos usando um coletor a cada 3 metros e a gente usa duas linhas de coletores distribuídas radialmente. A gente passa o pivô, depois coleta qual a quantidade de água que caiu em cada copinho. Aí existem as fórmulas da norma também, que são uma fórmula estatística, onde eu calculo pela lâmina média coletada e a lâmina de cada coletor, eu calculo os desvios e normalmente a gente entra nessa fórmula e chega à conclusão da uniformidade, que a gente chama de coeficiente de uniformidade de Christensen, adeptado para a pivô central. Essa uniformidade hoje aqui, a gente espera que ela esteja no mínimo em 90%. Mas é normal com essa placa você atingir 93% até 95% de uniformidade. O resultado positivo depende de um bom projeto. Isso porque a economia começa desde a captação de água nos mananciais. A eficiência de irrigação, que vai gerar a economia de água e energia elétrica, nesse caso, começa no bombeamento. A eficiência de bombeamento, a eficiência de recalque, que tem a ver com a adutora, com a velocidade de água na adutora, com as perdas de carga ao longo da adutora. O projeto bem feito suple todas essas questões. A escolha correta do equipamento e até mesmo o horário de funcionamento dos pivôs também interfere diretamente na eficiência da irrigação. Por isso, o produtor deve se atentar para algumas dicas. Se a planta precisa de uma determinada quantidade de água, ela não é uniforme ao longo de todo o ciclo. O que é o manejo? É justamente saber quanto eu tenho que aplicar de água e quando aplicar essa água. Não adianta nada o produtor jogar muita água na hora que a planta não está precisando e na hora crítica faltar essa água. Então existem vários programas de manejo, mas o básico que o produtor pode fazer é simplesmente, quando começar a irrigar no início do ciclo, anotar lá na planilhinha qual é o orímetro do pivô, todas as vezes que ele ligar e desligar o pivô, ele anotar quantas horas funcionou. Isso aí, com esse básico aí, pelo menos no final do ciclo, ele sabe exatamente quantas horas o pivô funcionou, quanto que ele aplicou de água e isso aí já pode servir de aprendizado para a próxima safra. Saber, bom, será que eu apliquei demais, apliquei de menos? Isso seria o básico, mas existem várias empresas aí fornecendo programas de manejo muito mais sofisticados, que seria o ideal, ele fazer todo esse controle do manejo durante o desenvolvimento da cultura irrigada. E para garantir uma maior produtividade, é preciso ter atenção ao manejo. Aplicar água na medida e no tempo certos não representa apenas economia para o irrigante. A prática também é sinônimo de boa colheita, já que propicia o crescimento saudável da plantação. E assim encerramos essa série de reportagens que tem como objetivo mostrar a você, irrigante, a importância de manter em dia a manutenção do seu equipamento. Voltaremos já já aqui no Paracatu Rural. Meribah Irrigação A loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribah oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribah Irrigação Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima 36712848 Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados, com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 3899517671 ou 3408-7671. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040749, Alto do Açude, 3672-3630. www.superfértil.com.br Posto Cruzeiro. Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro. Qualidade de quem é líder. Confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro. A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural de hoje iniciou falando da importância de dar a manutenção nos pivôs para garantir uma irrigação eficiente. Agora a gente continua falando sobre os hidrômetros, que passou a ser um equipamento fundamental para os irrigantes. O hidrômetro para controle do uso da água nas culturas irrigadas passou a ser uma obrigação a partir de março de 2015, graças a uma resolução do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Por isso, o produtor que utiliza pivôs deve se adequar para evitar multas, já que é através do hidrômetro que os órgãos fiscalizadores podem certificar que o irrigante está utilizando água dentro do limite permitido. Ele tem todos os hidrômetros instalados aqui, exatamente com as outorgas que ele tem por direito. Então esse é o exemplo. Se chegar a uma fiscalização, ele está totalmente dentro da lei, sem nenhum problema. Seu Francisco utiliza um conjunto de bombas que garante o fornecimento de água para dois pivôs e um sistema de gotejamento. Por isso, a preocupação com o uso da água é constante por aqui. Funciona da seguinte maneira. Eu tenho uma bomba submersa lá dentro do rio. Essa bomba submersa capta a vazão autorgada, passa pelo hidrômetro, sobe por essa tubulação aqui e cai dentro desse reservatório. O reservatório é acionado por uma boia de nível. À medida que a água é bombeada para os pivôs, ela comanda a bomba lá de baixo e assim que ela enche também, ela comanda a bomba para desligá-la. O equipamento utilizado também recebe atenção especial. Além de instalar corretamente os hidrômetros, Seu Francisco segue à risca as recomendações do fabricante e mantém dia as outorgas que garantem o seu acesso às mananciais. Então, a água, depois de armazenada aqui nesse reservatório, que a gente chama de piscinão, ela é bombeada para os pivôs. Então, aqui dentro dessa casa de bombas, nós temos três conjuntos de motobomba que mandam para esse pivô que está aqui, mais um mais para cima e manda para abastecer o gotejamento de 10 hectares de mogno africano. O hidrômetro passou a ser exigido desde o mês de março deste ano e o Seu Francisco já está com todos os equipamentos instalados em sua propriedade. Parabéns, Seu Francisco! No próximo bloco, voltamos com mais notícias aqui no Paracatu Rural. Não sai daí! A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas. Próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 367-165-23 Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo! Conheça o mais completo resort de Caldas Novas. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 99517671 ou 3408-7671. Superfértil. 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos e ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil. 15 anos em Paracatu. Marginal 040749. Alto do Açude. 3672-3630. www.superfértil.com.br Hoje é dia de comprar barato. Hoje é Terça Louca Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo supermercado para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu. O mais completo e mais barato de Paracatu. Terça Louca Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até as 21 horas. Você que cultiva pimenteiras já perdeu alguma planta porque ela enrolou as folhas? Isso tem uma explicação e também uma solução. Simples e ecologicamente correta. Confira. Quem cultiva pimenteiras já deve ter se deparado com alguma planta de folhas enroladas. A princípio não parece nada demais, mas esse é o sinal de alerta para o produtor. O enrolamento das folhas ocorre devido ao ataque de ácaros e até mesmo vírus. E o resultado, se não houver intervenção, pode ser a perda de todas as plantas. Enrolação de folha pode ser uma virose e pode ser um ataque de ácaro. O ácaro também é um vetor de viroses. Mas, por exemplo, a gente tem que atacar o agente, o vetor que seria o ácaro que está lá na planta. O vírus a gente não vê, a gente vê o sintoma depois. Muito bem, então, enrolando a folha, possivelmente a gente encontra esse ácaro na folha. O tratamento existe, mas o melhor ataque continua sendo uma boa prevenção. A gente não dá conta de ter uma remediação imediata, porque a gente pode prevenir o plantio com aplicação, por exemplo, de cálcio, e que a gente pode aplicar, inclusive, através de uma aplicação simples, um recurso simples que nós temos na zona rural, que é o leite. Um litro de leite para nove litros de água. A gente faz essa mistura e aplica na planta desde novinha. E aplicar por baixo da folha. É uma aplicação, então, pulverizada de baixo para cima, pegando a parte inferior da folha, onde o ácaro geralmente se concentra lá, mais escuro, mais quietinho lá. Então, geralmente, é o ácaro que transmite essas viroses, esse enrolamento de folha. Então, o controle, a gente fala aqui, que é mais natural possível e mais de prevenção. Então, desde que a planta é novinha, depois dos 15 dias, pode aplicar toda semana um litro de leite para nove de água, pulverizar a planta toda. No caso dos ácaros já estarem presentes, outra alternativa é a aplicação da cauda sulfocaustica, que é resultante de uma reação corretamente balanceada entre o cálcio e o enxofre, dissolvidos em água e submetidos à fervura. Além do seu efeito fungicida, a cauda exerce a ação sobre ácaros, coxonilhas e outros insetos sugadores. Com a prevenção através da mistura de água e leite e a aplicação da cauda sulfocaustica nas plantas atacadas, é possível manter a boa saúde das pimenteiras e garantir, assim, uma boa produtividade. É interessante ver como algumas soluções simples e ecologicamente corretas podem auxiliar na resolução de alguns problemas nas nossas hortas, não é mesmo? Olha só, o Paracatu Rural de hoje fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta aqui na tela da TV Minas Brasil, neste mesmo horário. Acesse o nosso portal www.paracaturural.com.br, curta a nossa fanpage facebook.com.br. Estaremos de volta aqui na tela da TV Minas Brasil amanhã. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri